O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente prorrogou o prazo para inscrições no processo de escolha dos conselheiros tutelares. Gabriel Damaso falou sobre a prorrogação. O processo de inscrição é a primeira etapa de todo o procedimento para a escolha do conselho tutelar. Ele encerra agora, terça-feira, quarta-feira, dia 3. Nós prorrogramos mais três dias, que ele acabava hoje, dia 28, devido ao fato do feriado prolongado. Então, a gente achou justo prorrogar mais três dias, para que os candidatos também possam se organizar, os que ainda não fizeram. Porque, para a gente, quanto mais candidato é interessante, devido ao fato de ainda ter outros processos que são eliminatórios, e esse processo, possivelmente, vai diminuir o número de pessoas até o processo de escolha final, que é a eleição. Então, a gente está prorrogando nesse sentido. No momento, temos 25 inscrições. A gente pretende, até quarta-feira, chegar a 30 inscrições, que a gente entende que é um número muito bom para poder chegar na etapa final. Só reforçando aqui, são quantas vagas? Então, basicamente, são cinco vagas titulares, mas todos que passarem no processo na última etapa são suplentes. Aí tem uma ordem cronológica de votação, do primeiro ao 30, por exemplo, vamos colocar que são 30 candidatos. E, assim, quando chega no sexto, sétimo, oitavo, vão sendo chamados, podendo chegar até no último, dependendo do número de pessoas que venham a desistir, ou por outras eventualidades. Só para a gente reforçar, quem desejar se tornar um conselheiro tutelar, precisa de quê? Quais são os requisitos? Então, o requisito, basicamente, são diversos, mas o Estado da Criança e Adolescente coloca 21 anos de idade, idoneidade moral e residir no município. Basicamente, esses são os critérios. Para ser conselheiro, não necessariamente precisa ser especialista na área da criança e adolescente, até porque o ECA prega mais pessoas que são lideranças, pessoas que representam a comunidade, porque o objetivo é garantir a proteção da criança e adolescente. Então, o Estatuto tem essa premissa de que sejam pessoas que realmente preocupam com a causa, enfim. Outra coisa que eu tinha que falar, antes de não esqueço, é que já definimos também os critérios para a prova, foi postado hoje no site da Prefeitura, vão ser 20 questões, a gente vai dar a maioria sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, mas também vai ter a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei Orgânica da Saúde e a LDB, que é a Lei de Direitos da Educação. Tendo em vista que são políticas que o conselheiro trabalha diretamente. Então, a gente postou lá para todos os conselheiros que já quiserem ter acesso, o dia, o local e o horário, está tudo lá hoje postado já no site da Prefeitura. Então, as inscrições são totalmente gratuitas, porque é um cargo público, em termos de qualquer situação, não é cobrado nenhuma taxa, até porque o objetivo é que sejam pessoas voluntárias mesmo, pessoas que estejam ligadas à causa da criança e adolescente, está sendo feita ali na Casa dos Conselhos, das 8h às 13h, que fica situada ao lado do Banco Brasil. Então, é só procurar lá a secretária executiva, que vai estar lá todos os procedimentos e formulários para ser preenchidos.